Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Canção Nova Sorrindo pra Vida, nesse dia 22 de outubro, terça-feira. Vamos começando aqui a nossa manhã, agradecendo a Deus pela nossa vida. Eu também sou a sua casa, você que está acompanhando, sempre ligadinho na nossa programação. Vamos até as 9h30 da manhã com o nosso Sorrindo pra Vida. Ele tem horário alternativo às 11h da noite, na programação da TV Canção Nova. Quem está acompanhando pela rede Canção Nova de rádio, se também tem a possibilidade de acompanhar no nosso canal no YouTube, o Canção Nova Play. Fica disponível lá também. Beijo pra quem nos acompanha sempre. Hoje é uma data muito importante pra nós na igreja. Hoje é dia 22 de outubro, dia em que a igreja católica celebra a festividade, a memória litúrgica de São João Paulo II, gente. São João Paulo II. Peraí que eu vou... O pessoal tá me pedindo aqui que o microfone não tava muito bom. Deu? Hoje é dia... Então eu retomo com vocês, 22 de outubro, dia em que a igreja celebra a festividade, a memória litúrgica de São João Paulo II, o Papa da nossa geração, né, Márcio Mendes? Márcio tá aqui, já chegou aqui com a gente, tão querido, né? A gente tem tantas recordações tão lindas. Hoje até, Márcio, a nossa equipe, durante toda a programação da TV Canção Nova, nós estamos recebendo a visita da relíquia de João Paulo II aqui. Essa relíquia, ela fica na capela, embaixo do Santuário do Pai das Misericórdias. Então aqueles que vierem visitar a Canção Nova, agora visitando de maneira particular esta capela, vão ter acesso a essa relíquia de São João Paulo II. Relíquia de primeiro grau. O santo dos nossos tempos. E hoje, quando eu rezava, sempre de manhã, não é quando eu tô tomando o meu café, eu tiro ali uma palavra naquela caixinha, no Invoca-me e Dar-te-ei Resposta. E hoje, quando eu rezava, tirei ali uma palavra pra mim, o que a Sagrada Escritura dizia ao meu coração é Quem procura um sábio, torna-se sábio. Mas quem convive com pessoas imprudentes, acaba na perdição. E eu ficava ali conversando com o Senhor e dizendo, Meu Deus, é isso que eu desejo. Me dá esta graça de frequentar os santos, de frequentar os sábios, de ter à minha volta pessoas sempre boas. Nós devemos ajudar a todos, nós não devemos discriminar ninguém, mas nós precisamos saber, meus queridos, com quem nós andamos. Então, é bom, quando a gente está diante da relíquia, de uma pessoa que foi sábia, que foi santa, um homem que explorou o seu potencial humano ao extremo. Para fazer o bem. Você levou esse papado até o último dia da sua vida, carregando o peso da enfermidade sobre o seu corpo, sem esmorecer. As últimas gotas. Um homem alegre, um homem inteligente, um artista. Quem não sabe, São João Paulo II, foi ator em teatro. Foi, um atleta, né? Atleta, durante o período de guerra, foi um homem que trabalhou e trabalhou arduamente para preservar os judeus da morte, não é? Nós vemos aí um homem que falava inúmeras línguas, um grande conhecedor. Então, quando nós estamos falando de um Papa, nós estamos falando de uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, mas também imensamente capaz. Eu me sinto honrado. Não é, Márcio? Está diferente do ambiente. Desta relíquia estar aqui na Canção Nova. E eu estava contando para as minhas meninas sobre João Paulo II, eu falei, olha, o Papa Francisco é querido, é simpático. Pense no Papa João Paulo II, um homem que visitou o mundo, não é, Márcio? Ele chegava nos países, para você que é mais jovem, a primeira coisa que ele fazia ao chegar no solo de cada país era beijar o solo, não é? E trazia aquela simpatia, aquela santidade mesmo de acolher crianças, idosos. Então, a gente tem um carinho imenso por ter vivido com ele, não é? Ele é da nossa geração. Então, hoje nós vamos pedir a intercessão dele para você que está em casa e para as nossas intenções. São João Paulo II? Rogai por nós. Já coloco aqui a palavra de Deus para nós, nesta manhã, está em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Encontre aí na sua Bíblia, porque Deus quer falar ao nosso coração. Isaías 55, versículo 9. Ah, já começo aqui indicando um livro. Nós estamos falando de João Paulo II. Quero mandar um abraço para a Adelita. A Adelita que é aqui uma das apresentadoras da TV Canção Nova, cuida dos nossos programas infantis. E com tantos anos aqui na casa, o Cantinho da Criança é o programa mais, que teve início junto com a TV Canção Nova. E a Adelita, ela escreveu um livrinho, quando lançou eu já li. É um livro sobre João Paulo II para as crianças. E eu indico para você dar de presente para as suas crianças, para você ler para as suas crianças em casa, para você dar também para os seus filhos um pouquinho maiores. Aqui, olha, Na Trilha de um Vencedor. O texto é da Adelita Rossetti, Frulani, a nossa Adelita. Ilustrações, viu? Porque também é um livro todo ilustrado, fácil de leitura. Está aqui. É com a marca da editora Canção Nova. Está à sua disposição, está bom? 12-3186-2600. Olha a carinha boa aqui. Vou virar aqui atrás. Olha a carinha boa de João Paulo II. Olha, aqui. A Adelita fez ilustrações. Ela é uma artista, né? Um beijo para você, Adelita. E assim a gente segue. Olha o Tiago Tomé aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia. Muito bom voltar ao Sorrindo para a Vida. Semana passada eu podia ter vindo também, mas aí estava um super lançamento da Ana Lúcia e foi muito legal. A gente tem essa unidade entre os irmãos, né? Que ela tinha lançado, lançou, né? Recente a música Intimidade. Então ela pediu, Tiago, e aí? Vamos combinar? Falei, Ana, arrebenta, vai lá. E é com muita alegria que eu cedi também a minha vez de estar aqui com vocês para que a minha irmã viesse partilhar dessa canção tão bela. Eu aproveito também para deixar um abraço lá para Paraíba. Estive em Boqueirão, mas o pessoal de lá fala Boqueirão. Para Boqueirão. É para Boqueirão. E também para Serra Branca. Fui na comunidade Ignis lá. Foi maravilhoso. O evento incendeia em Serra Branca. e o evento Vim de Verês lá em Boqueirão. Tá bom? Um grande abraço para toda Paraíba. Muito bom. Canção Nova. Aliás, até o pessoal de Serra Branca tinha marcado uma festa da misericórdia para você ir lá com o Filipe. Eles lembraram e falaram que ainda vão entrar em contato de novo para dar certo. Ah, que joga um beijo para eles. É. Tiveram que desmarcar na oportunidade por algum acontecimento ali da diocese, mas que eles querem muito e acompanham sempre o nosso Sorrindo para a Vida. Povo querido que acompanha a Canção Nova de longe. Todos os estados, né? A gente vai mandando aquele abraço carinhoso para Paraíba. Por onde a gente passa, né? Por onde passa. Estou indo para aqui pertinho, em Minas Gerais. Vou passar a data daqui a pouquinho e para Belém. São os próximos eventos. E aí, Sato, nosso maestro? Maravilha. Bom dia. Falar em Paraíba. Estarei lá dia 31, quinta-feira que vem, em São Mamede. São Mamede, Paraíba. Eu e Salete, é, Paraíba. Estaremos lá numa noite de louvor, adoração. Salete vai? Salete vai. Só não deixa ela ficar perto da porta do carro, né? Quem sabe o dedinho do Sato sabe o que eu estou falando. Já está quase, já está quase, vamos lá. Maravilha. Um prazer estar aqui. Eu só queria fazer um convite que quinta-feira a gente vai ter uma noite oracional aqui no rincão do meu senhor, aqui na Canção Nova, dia 24. Vem lembrar. Padre Bruno, eu, Ironia, Ana Lúcia também, Alexandra. Vai ser um momento maravilhoso na presença de Deus. E a gente está divulgando, porque a gente vai gravar um CD oracional, mas aí tem muita gente, vai ser transmitido e tal, a gente não vai transmitir. Para quem estiver aqui, quem vier da cidade que for, vem para cá, para a Canção Nova e participa com a gente. Começa às 19 horas, então a gente está convocando todo o povo de Deus para essa experiência. Então, quinta-feira. Dia 24. Dia 24. 19 horas. Às 19 horas, no rincão do meu senhor. Pode vir, pode trazer a família? Pode, deve. Vem rezar com a gente que vai ser maravilhoso. Um momento oracional de música. É, a gente vai estar, inclusive, vai estar registrado ali. Quem vier e cantar junto com a gente, rezar junto com a gente, vai estar registrado, porque a gente vai estar gravando esse CD oracional. Aí tem muita gente que pergunta, mas, Thiago, CD oracional? A gente ainda está registrando algumas coisas, porque nós ainda temos um público, em especial esse, que é mais das antigas, que tem um pouco mais de idade. Não os jovens, os jovens hoje realmente não ouvem mais CD. Mas as pessoas jovens, há mais um tempo... Não sabe o que está perdendo. Acaba. Não sabe o que está perdendo, sabe? É lógico. Ótimo. Os CDs, né? Está todo mundo convidado. Está todo mundo. Tem, já 24, estão 19 horas. Já 24. Olha quem está aqui, a Micaele. Ela está com a gente, onde ela esteve. Micaele, bem-vinda. Obrigada, Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus irmãos queridos. Bom dia. Você que está em casa, que está conosco. Está em casa, mas está conosco. Aqui no Sorrindo para a Vida, nesta manhã, quero estar com você, né? Eu gosto sempre de dizer que, quando você manda o seu pedido de oração, o seu testemunho, de fato, nós rezamos, nós estamos com você e nós apresentamos, sim, ao Senhor, as suas intenções. Então, qual é o meu papel aqui? É te receber, é te apoiar, acolher o seu testemunho, a sua partilha de vida. O Márcio já deu aqui a Palavra de Deus para nós, né? A citação da Palavra de Deus, onde nós vamos meditar nesta manhã. E eu quero saber de você qual é o seu testemunho. O testemunho de hoje com a Palavra, mas também o testemunho com o programa, o testemunho com a Canção Nova, o testemunho com a medalha das duas cruzes, esse sacramental. Inclusive, Paula, eu quero até trazer aqui, me chamou a atenção. Ontem, quando nós terminamos o programa, nós descemos, sempre o pessoal fica aqui embaixo, querendo dar um abraço, né? Cumprimentar a gente. E uma senhora me puxou assim, falou, minha filha, deixa eu dar o meu testemunho da minha netinha. Falei, pois não, pode falar. E a netinha dela se chama Giovana Paula. Ela tem a sua charai, né? Segundo nome. A Giovana Paula, ela tem quatro anos e ela sofre de uma doença chamada fibrose cística. Essa doença é uma doença genética crônica que ataca principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. E ela foi falando pra mim que ela sempre, ela tem crises, 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 fica sempre internada. E no dia 15 de agosto, ela teve uma crise, uma internação. Ela é de Campos do Jordão, a avó dela se chama Mércia Paula. E levaram a Giovana pra São Paulo, pra uma internação. Ela ficou internada três dias. E ela disse, naquele desespero, aquela tristeza, vendo a netinha passar por mais uma internação. Ela lembrou da medalha das duas cruzes, que tá aqui na frente, ó. Os meninos podem pegar. E ela disse que pegou o sacramental, colocou na mão da netinha e falou assim, vamos rezar. E rezou com ela, pediu a Jesus a graça da cura, do milagre, fez a oração. E ela falou que a netinha dela falou assim, vovó, no meu quarto, quando a senhora rezou por mim, eu senti uma luz que vinha de dentro e eu senti que Jesus ia me curar. E desde aquele dia, três dias depois, ela ficou bem, né? Ela saiu, ela ficava sempre vários dias internada e ela ficou apenas três dias. Recebeu alta e do dia 15 de agosto até hoje, ela não teve mais nenhuma crise. Graças a Deus. Então a gente louva o Senhor por essa graça. E como a Giovana e a Mércia, que é a avó dela, Giovana Paula, aliás, a Mércia Paula e a Giovana Paula, os dois nomes iguais, como elas receberam essa graça, eu quero também te convidar. Qual é a sua intenção, mas também qual é a sua graça? Aquilo que você quer louvar a Deus nesta manhã, a nossa rede social, arroba Sorrindo para a Vida. Quero falar com você e quero estar com você nesta manhã, tá bom? Que lindo, a gente vai ouvindo. Como é bom encontrar esse povo de Deus de fé, né? Que vem agradecer, né, Márcia? Vem com o coração agradecido. E vem também trazendo seus pedidos. Ontem a gente teve essa oportunidade, como todos os dias, graças a Deus. O pessoal tem vindo aqui e a gente acolhe com tanto carinho. Eu quero agradecer quem mandou também aqui a sua doação para o projeto da Emi Almas. Estamos aí na semana decisiva do nosso projeto da Emi Almas, que mantém a canção nova. E quem mandou aqui para a gente, deixa eu ver o nominho dela. Bom dia, meu nome é Tamires. Minha mãe, Maria Elma, fez essa passadeira. Vou mostrar para quem está em casa, quem é artesã, vai gostar de ver. Vou mostrar aqui. Fiz essa passadeira para doar, para ajudar no 100%, Paula. Assisto sempre o Sorrindo para a Vida. Deus abençoe muito vocês. A canção nova é uma bênção em nossos lares. Beijos a todos da bancada. Então é para todo mundo aqui, viu? Sapo, Tiago. Somos da cidade de Maruim, Sergipe. Mandou para a gente aqui o seu artesanato. Faz toda a diferença. É o amor, é o carinho do povo, não é, Márcia? E é assim que a ajuda vai chegando para manter esta obra. É um que faz um bolo, não é? Vende as fatias, guarda o dinheirinho, envia para cá. São aqueles que vão fazendo dentro de casa aquelas recatas de moedinhas. Essas moedinhas que sobraram vão pôr no cofrinho. Para ajudar a canção nova a continuar o seu trabalho de evangelização. São aqueles que confeccionam com as próprias mãos. Um artesanato cheio de amor. Cheio de amor. Que com certeza vai ser uma bênção também na vida daquelas pessoas que o adquirirem. Porque tudo que a gente faz com o amor, leva amor consigo. E entrega aqui na canção nova para colocado no nosso bazar, se transformar em receita de manutenção desta obra. É o sócio evangelizador que a cada mês, com a sua fidelidade, não se esquece de ajudar esta obra. Mas procura ali em meio as coisas que considera importante, deixar separado a sua ajuda para esta obra de Deus, porque esta obra é de Deus. Faz isso por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo do grande bem que a canção nova tem feito a tantos. Então o nosso coração se enche de gratidão, como não dizer obrigado, a tantos que nesse mês já enviaram aqui para nós, o seu cofrinho generoso, já enviou para nós a sua doação, o seu artesanato, encontrou meios para ajudar. convencido, como eu também estou, de algo que nós temos proclamado nesse mês, e proclamaremos até o final do mês. Sua fé transforma vidas. A começar da sua própria vida. A fé transforma vidas, gente. Nós temos escutado os testemunhos, e é impossível, vendo tantos testemunhos, não entender isso. Que quando nós cremos, a nossa vida é transformada. A vida de quem crê é transformada. Mas a vida das pessoas que convivem conosco, que cremos, também é transformada. Sobretudo quando esta fé se transforma em atitudes concretas, como as doações, que muitos têm feito chegar aqui a Canção Nova. Quem é sócio evangelizador, recebeu em casa neste mês, o boleto para ajudar esta obra, duplo, não é? Você vai ver aí que você tem dois códigos de barra nele. Na lateral tem a cor azul, e logo mais abaixo tem a cor, um vermelho amarronzado, não é? Destacando esses dois momentos de colaboração. O boleto com a parte azul é aquele que todo mês você já ajuda a Canção Nova, que é a sua fidelidade, o compromisso que você assumiu com Deus em levar esta obra adiante. E o boleto da parte de baixo, com a tarja marrom ali do lado, marrom avermelhado, é o boleto do nosso algo a mais, nesse mês de outubro, será também assim no mês de novembro e dezembro, aqueles três meses que nós nos empenhamos com muito carinho para ajudar a Canção Nova a chegar ao 100%. E diante desse algo a mais, essa ajuda, essa participação nesta ação Sua Fé Transforma Vidas, eu fiz um convite a mim mesmo e partilhei com todos aqui. Foi. Porque fazendo uma retrospectiva, sabe Tiago, Paulo, eu fui me lembrando que todo ano a Canção Nova manda um presentinho para quem participa nos meses de outubro, novembro e dezembro. E neste ano, eu estou vendo a Divina Providência movendo a coisa de uma forma diferente. e a gente precisa se perguntar, meu Deus, por que assim? Enquanto eu perguntava a Deus isso, no meu coração veio exatamente assim. Que neste ano, é o Senhor em pessoa quem quer nos presentear com aquela graça que nós tanto necessitamos. E por isso, a ação recebeu esse nome, Sua Fé Transforma Vidas. Eu não tive nenhuma participação nesse nome que eu amei. Foi mesmo. Amei. Mas não tive nenhuma participação, não dei nenhuma sugestão. Mas quando eu vi, eu disse, isso é verdade. E entendi que o Espírito Santo está nos chamando a uma experiência inovadora. Está nos desafiando a dar um passo a mais na nossa fé. então eu quero abrir esse convite para você. Que é o que eu estou fazendo como experiência nesse mês. Ajude esta obra porque você ajuda mesmo. Você é fiel. E quase todo ano aí, quando a gente faz a ação, você faz o seu algo a mais, você participa. Mas neste ano, ao fazer a sua segunda participação, ponha nas mãos de Deus, de uma forma particular, a sua necessidade. Ponha diante de Deus a graça que você necessita. E não simplesmente diga, mas dialogue com Deus, argumente com Deus. Defenda diante de Deus a sua causa. Bonito. Porque o Senhor que te ouve quer de você esse empenho na oração. Não é? Deus nos chama, a Sagrada Escritura, gente, ela nos testemunha que Deus quer de nós um empenho na oração. E nós vamos fazer uma experiência maravilhosa na nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso. Porque quando Deus não nos dá exatamente o que a gente pede, Ele nos dá algo muito maior do que aquilo que a gente pediu. Ah, esse é o Pai do Céu. Esse é o Pai do Céu. Que experiência linda, né? De ganhar intimidade com Deus. Aproveito para mandar para fazer um convite para quem é de São José dos Campos, porque amanhã, e região, viu? Você da cidade desenvolta, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba. Seguinte, Taubaté, São José dos Campos, amanhã nossa casa, nós vamos estar com a quarta-feira da Providência e a TV Canção Nova vai para lá, Márcio. Legal. Nós temos um compromisso lá na cidade de São José dos Campos. Nós vamos ter a transmissão dos programas O Amor Vencerá. Você vai, Sapo? Para lá? Não vai dessa vez? Posso deixar o sorrindo? Ah, então a gente agradece, a gente entende, então. Está justificado. O Amor Vencerá, vai ter o Juntos Somos Mais às duas da tarde e às 15 horas o Terço da Misericórdia. Vai uma galera boa para lá, né? Você pode aproveitar essa data e fazer uma visita à nossa frente de missão. Onde vai ser, Paula? Vai ser na rua Itororó 186, no Jardim Paulista, em São José dos Campos. É super fácil, gente. É em frente à Ardoviária Nova em São José. E eu brinco que São José é um passo, um abraço de tantos sócios que tem lá da Canção Nova em São José. Eu não vou amanhã, mas eu vou quinta-feira. Eu estou sabendo, né? Na quinta-feira à noite, na nossa casa de evangelização ali de São José dos Campos, será a nossa última etapa do curso para mulheres sobre homens. Você é para mulheres, então. Nós estamos tendo ali, gente, só que as mulheres, elas pediram lá para o Fabão, disse, não, os homens têm que participar, eles precisam ouvir essas coisas aqui. Muito bem. Falei, nossa, que legal, não é? Então, na quinta-feira, nós estaremos lá, tivemos três encontros, esse é o terceiro encontro, encontro para mulheres sobre homens. Porque é importante a gente parar para falar sobre o outro com o coração aberto para compreender. Tem muitas coisas difíceis que acontecem em família porque o marido não entende, não é a esposa, não entende a mulher. É. E tem muitas coisas difíceis que acontecem dentro de uma família porque a mulher não entende, não é o marido, ela não entende o homem. Não é? E como é que as pessoas vão entender se não houver quem converse, quem explique, quem mostre essa realidade a partir da perspectiva do outro. Esse encontro está sendo uma bênção. Então, você que é de São José, acho que cabe uma cadeirinha lá ainda para você. Fala com o Fabão que a gente se encaixa lá, né? Então, a festa começa amanhã e vai até quinta-feira, pelo jeito, aí na missão de São José dos Campos. Quinta-feira, 19 horas. 19 horas é com o Marcio. E na quarta, começa às duas da tarde ali a nossa programação direto de São José dos Campos. 11 da manhã, Paulo. Ah, desculpa, 11 da manhã. Obrigada, Tiago. 11 da manhã, com amor vencerá. E aí a gente vai transmitir. Então, o Brasil inteiro vai acompanhar, não só São José dos Campos. Está linda a nossa programação, né, gente? E esse evento do Marcio, já pedi para o Fabão. A gente tem que dar um jeito do Brasil inteiro ter acesso a esse conteúdo, né? Mas isso é para outra etapa. Por enquanto, é só para São José dos Campos. Tiago, prepara o nosso coração para a palavra. O Marcio já separou. Isaías 55, 9. É o que nós vamos meditar para ouvir o Senhor nessa manhã. Vamos cantar, nos preparando para a experiência com a palavra. E como o Marcio mesmo dizia, a partir até mesmo dos boletos aqui da Canção Nova, que seja uma experiência de fé. Quando a gente vive uma particularidade, uma experiência com a nossa fé, tudo vai sendo transformado dentro da gente. Que a oração dessa manhã seja uma experiência de crescer ainda mais na nossa fé. Nessa ousadia de acreditar em Deus e de clamar as Suas maravilhas e os Seus milagres em nosso favor. Vamos cantar assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres. Seu orar, Seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, Seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, Seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Isaías, capítulo 55 Versículo 9 Assim nos diz o Senhor Pois tanto quanto o céu Acima da terra Assim estão os meus caminhos Acima dos vossos E meus pensamentos Distantes dos vossos Pois tanto quanto o céu Acima da terra Assim estão os meus caminhos Acima dos vossos caminhos E os meus pensamentos Acima dos vossos pensamentos Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Uma palavra de Deus Para nós Em momentos em que a gente diz assim Senhor Senhor eu não entendo Meu Deus eu não compreendo Porque isso aconteceu Senhor eu não entendo Porque tanta dor Senhor eu não entendo Porque as coisas não se deram Como eu planejei E aí vem a palavra de Deus E diz assim Tanto quanto o céu Está acima da terra Assim os meus caminhos São melhores que os vossos Estão assim E não é acima No sentido apenas de que O caminho de Deus Se impõe a nós Mas de que o caminho de Deus É infinitamente melhor Do que qualquer caminho Que nós temos para nós mesmos Você tem filhos Talvez você tenha feito Já essa experiência Eu fiz De a gente querer mais Para os nossos filhos De a gente não permitir Que os nossos filhos Se contentem com pouco De a gente não ficar Criando muitas facilidades Para que eles possam se desenvolver Quantas vezes lá em casa A gente travou essa luta Eu e a Rose E muitas vezes tivemos Que conversar sobre isso Porque é próprio da mãe Proteger Cuidar Acarinhar Poupar E é próprio do pai Empurrar para frente Então a Rose Às vezes estava ali Cuidando Com o maior carinho Mas eu chegava para ela E dizia É preciso deixar Que eles façam Não é Mas por quê? Porque um dia Talvez eles não nos tenham E eles precisam aprender A fazer certas coisas Por eles mesmos Tudo aquilo que a gente poupa Os nossos filhos De viverem De fazerem De experimentarem De crescerem E agora vai fazer falta Para eles mais tarde E muitas vezes a gente topa Com os nossos filhos Querendo O que é mais baixo E não é Simplesmente por preguiça Não É por não acreditar Que consegue mais E a gente que é pai A gente que é mãe Precisa chegar junto E dizer Meu filho Você pode Mais Você não deve se contentar Com tão pouco Quando eu digo assim O tão pouco Não é Um conjunto De riquezas materiais Que a gente possa ter Guardar para a gente Ah, ter dinheiro Ter casa Ter carro Ter coisas Não, isso é muito pouco Quando a gente diz Para os nossos filhos Não se contentarem Com pouco É Não se Acomodarem Aonde chegaram Porque tem um potencial Muito maior Você pode ir mais longe Você pode ir mais E olha Não pense você Que esse é um discurso bonito Que entra fácil No coração de quem ouve Às vezes nós precisamos Dizer isso durante Anos Anos E anos Sem esmorecer Eu acredito Na força Da palavra de Deus Eu acredito Que muitas vezes Pela boca de um pai E de uma mãe Sai uma palavra de Deus Que não está escrita Na Bíblia Mas é Deus Falando através Do pai E da mãe E essa palavra Tem força De transformar E olha Quanta palavra Que está escrita Na Bíblia E que a gente Ouviu a vida inteira E demorou Para se convencer Parece que demorou Para entrar No coração da gente E algumas Deus ainda está Repetindo para nós Para ver se entra E olha Chega uma hora Que entra no coração Teve frutos Que eu fui colher Depois de muitos anos Em relação aos meus filhos De uma hora Depois de tantos anos A pessoa ouvindo Aquele discurso Ela se abre Ela se desperta E faz uma experiência Espetacular E entende A vida inteira O meu pai me falou E agora eu estou vendo E olha Isso estreita Os laços Entre o pai E os filhos Entre a mãe E os filhos E as filhas Entre o pai E as filhas Porque o filho Faz a experiência Meu pai não desistiu De mim Acreditou Continuou acreditando Em mim Me falou disso Tantas vezes Agora eu vejo O que antes Ele já via Deus vê O que você não vê E os planos De Deus Para você São muito melhores Do que os seus Minguados projetos Do que os seus Pequenos projetos É difícil Gente Porque a gente Tem que projetar A gente tem que planejar A gente tem que sonhar Porque tem certos discursos Que eles Não se sustentam As vezes a pessoa fala Você não pode criar raízes aqui Tá bom Então é a mesma coisa Você dizer para a pessoa Que ela não pode dar fruto Porque a árvore sem raiz Dá fruto Não dá fruto Como é que eu vou Dar fruto Se eu não tiver raiz Eu tenho que lançar Raízes Onde Deus Me plantar Mas se Deus Precisar me tirar As vezes Essas raízes Vão se arrebentando E causam Sofrimento Então o que eu vou fazer Para não sofrer Não vou me enraizar Não é um sofrimento Maior ainda Eu não produzir fruto Não é Não, a gente tem que acreditar E olha Entrar de cabeça Nos projetos De Deus Para nós Deus tem planos Para você Plano de amor Maravilhoso Que supera Muitíssimo O que você já tem Para você mesmo Porque os planos Que nós temos Para nós mesmos São pequenos Sabe São limitados É Os planos De Deus Para nós Nem sempre Nós compreendemos Mas é o que De melhor Poderia nos acontecer E o Senhor Está nos dizendo Nesta manhã O plano Que eu tenho Para você É melhor Do que aquele Que você se tem O que eu penso A seu respeito É muito maior Do que o que você Pensa de você mesmo Deus te ama Mais do que você Se ama Deus acredita Em você Mais do que você Mesmo Acredita Em você E Deus Ama Ama muito Você Do jeito Que você É Deus não Só te ama Apesar Dos seus pecados Deus ama você Inclusive com os pecados Que você tem Sabia Deus ama você Com os seus defeitos Com as suas limitações Amo você Com as suas incoerências Amo você Com a sua Dura Dolorosa E triste História de vida Deus ama você Apesar Dos erros Terríveis Que você possa Ter cometido Deus ama você Deus nunca Deixou de amar você Deus nunca Deixou de olhar Por você Deus nunca Te rejeitou E nunca Te abandonou Ai mas eu senti Um abandono Tão grande Márcio Porque quando a gente Abandona O outro A gente também Se sente abandonado Quando um Vai embora Do casamento Gente Os dois Ficam sozinhos Não só Quem ficou Para trás Quem foi embora Também Há muitas pessoas Que fizeram Essa experiência Às vezes o casamento Estava insuportável Às vezes o casamento Estava muito difícil Às vezes era Tão um casamento Que não devia ter acontecido Às vezes a pessoa Teve que sair de casa Para preservar A própria vida Tem muitas situações Assim Infelizmente Mas quando a pessoa Vai embora Sofre Porque estava Acostumada Com a outra Porque a outra Não eram só defeitos E aí vem a saudade E mesmo Que um É que foi embora Ele traz no coração Um sentimento De abandono Muitas vezes Nós nos sentimos Abandonados por Deus Porque nós Abandonamos a Deus Quando você Sai do sol Você começa Às vezes A sentir frio O sol está lá Mas quem saiu Quem se retirou Sente A ausência Por ter se retirado Todas as vezes Que eu Por qualquer motivo Que seja Eu me retiro De Deus Eu entro Na escuridão E no frio espiritual Se eu me afasto De Deus Por revolta Se eu me afasto De Deus Porque eu não Compreendo a Deus Se eu me afasto De Deus Porque eu acho Que Ele não me entende Que Ele não me ouve Que Ele não me atende E me afasto De Ele Ou por mera descrença Todas as vezes Que eu me afasto De Deus Eu entro Na escuridão E na escuridão A gente está sempre perdido Você pode olhar Que no escuro Você não se acha Na escuridão Difícil A escuridão Muitas vezes É desacompanhada Do calor Porque a escuridão É a ausência de luz E a gente sabe Que a luz Na maioria das vezes Ela também aquece Então Afastar-se de Deus É esfriar a própria vida Então quando a gente diz assim Eu me sinto abandonado Eu não sinto o amor de Deus Será que não é porque A gente se distanciou? Porque Deus nunca Se afastou de você Nunca Inclusive Algumas escolhas Que nós tomamos Isso fez o coração De Deus sofrer Quando a filosofia Estuda A pessoa de Deus Há uma teoria De que Deus não sofre Porque Deus É o ser perfeitíssimo Imutável E ele não pode sofrer Porque sendo perfeito Ele não tem por que sofrer Nada o alcance Deus não sofre Não é por uma imperfeição dele Deus sofre por amor Que ele tenha Quem é imperfeito Deus sofre Porque nós Com as nossas imperfeições Todos os dias Ameaçamos A nós mesmos A nos arrancar de Deus E a nos perder Para sempre Deus sofre Com a possibilidade De te perder Você sabia? De perder você Eternamente E por que Deus sofre? Porque Deus ama você Mas desse jeitinho Que eu sou Márcio? Sim Mas eu não me amo Eu não me aceito Eu não gosto de mim Mas Deus ama você Te aceita do jeito Que você é E gosta de você Deus não gosta Do seu pecado Seu pecado te destrói Seu pecado é um mal Na sua vida Como é que a gente Pode gostar De quem faz o mal Para o filho da gente? A gente pode até Não ter nada Contra o filho dos outros Mas se esse menino Ou essa menina Faz mal para o filho da gente A gente não precisa odiar Mas não gosta dessa pessoa Não gosta Uma pessoa tem qualidades Mas a gente não gosta dela Não gosta da companhia dela Junto do nosso filho Porque é uma ameaça Para quem nós amamos Deus detesta o pecado, gente Porque o pecado Não tem nada de bom E o pecado tem tudo Que pode nos arruinar Deus é apaixonado por você Tudo que Deus quer a seu respeito É o seu bem Mas justamente por Ele amar você Tanto assim Ele não quer deixar que você continue Do jeito que você está Deus te ama Te aceita do jeito que você é Mas Ele enviou o Espírito Santo Para melhorar você Para melhorar a sua vida Deus quer algo muito melhor Para você Do que o que você está vivendo hoje Como é que foi a sua semana? Foi boa? Deus tem algo melhor para você? Como é que foi a sua semana? Foi terrível? Mais ainda Deus quer o melhor para você Quer ainda mais para a pessoa Que teve esses últimos dias Tão difíceis Porque a palavra de Deus mesmo Nos fala que onde o mal É transborda Superabunda O amor misericordioso A graça de Deus Exatamente porque Deus ama você Ele quer o melhor Para a sua vida E Ele tem um plano Que Ele fez com toda a sabedoria E amor para você Todos os dias Eu peço a Deus Senhor Me guia pelos teus caminhos Sabe por que eu peço? Porque senão eu me desvio Às vezes a gente ri Quando ouve contar a história de ovelha Ou quando a gente vê o pastor Levando a ovelha E a gente vê ele lá com o cajado Trazendo ela de volta E a gente às vezes até Se acha no direito de dizer Que é um bichinho tapado E é mesmo gente Pensa num bicho tapado É um bicho tapado É um bicho que Está o tempo inteiro correndo perigo Cai em buraco Vai para a boca do lobo E boca do lobo Boca do lobo mesmo O lobo está lá E ela vai ao encontro do lobo Se perde Se afasta do rebanho É ingênuo É tapada Sabe? E a ovelha Ela é tão tapada Coitada Que se ela cair De costas Ela não consegue levantar Ela fica lá Até morrer Se alguém não for lá E ajudar Ela não consegue levantar sozinha Será que tem alguma outra coisa Além da ovelha Que quando cai Às vezes não consegue levantar sozinha Que está sempre se desviando Que cai em todo tipo de armadilha De buraco Que vive correndo Para a boca do lobo Conhece alguém assim? Pois é Não é à toa Que Jesus compara A mim e a você Com ovelha Porque a gente Tantas vezes Age Como gente tapada O que a gente faz O que a gente deixa entrar Pelos nossos olhos O que a gente deixa entrar Pelos nossos ouvidos Às vezes Às vezes às companhias Que a gente frequenta Por isso essa palavra Que eu tirei hoje Para mim De manhã cedo Falou tanto ao meu coração A gente tem que andar Com gente sábia Porque quem anda Com tonto Se perde Mas e os tontos, Marcio? Que eles andem com você Seja você sábio Para que um tonto Andando com você Ele fique sábio também Não é? E a gente? Andar com gente Mais esperta que a gente Mais inteligente Mais sábio Mais santa Porque a verdadeira sabedoria A verdadeira inteligência Está na santidade Quanto mais a gente anda Com pessoas boas Cheias de Deus Melhor a gente se torna A nossa mente se abre Deus tem um plano Que Ele fez Com todo amor Com toda sabedoria Para você Aceite esse plano Sabe? Quero que você se une a mim Nesta oração Como eu disse para você Senhor Me mostra o teu caminho Me guia pelo teu caminho Porque se a tua luz Não me ilumina Eu me desvio A gente se perde A gente se perde Por qualquer coisa A gente dá atenção A tudo que nos desvia A gente valoriza O que não tem valor A gente despreza O que é importante Olha Dá uma olhada Na sua vida Eu vou olhar a minha Quantas coisas importantes A gente deixa para trás Quantos relacionamentos Às vezes A gente despreza Por causa dos nossos objetivos Por causa do nosso orgulho Às vezes Por causa do orgulho Que a gente tem A gente pisa em pessoas Que nos ajudaram A gente desfaz Amizades verdadeiras O desejo Que a gente tem De se sobrepor A outra pessoa Que é orgulho Às vezes Faz a gente destruir Algo muito mais precioso Do que aquele nosso projetinho Aquele projetinho Me desculpe dizer Sem vergonha Que às vezes É fruto só da nossa cabeça Não vai nos levar A lugar nenhum A gente destrói Um tesouro Que Deus pôs Na nossa vida Porque o que diz A palavra de Deus Que quem encontrou Um amigo Encontrou um tesouro Que um amigo É remédio De vida eterna Que quem tem um amigo Tem longa vida Coisa que o seu projeto Talvez não te dê Coisa que talvez Os seus sonhos Talvez não te dê Sabe? Eu dizia pra você É importante a gente sonhar É importante a gente projetar Mas Coloque entre os seus sonhos O sonho De ajustar os seus sonhos Ao sonho de Deus Pra sua vida Sabe? A gente sonhar Põe a gente pra frente E o Espírito Santo Muitas vezes Entra no nosso sonho Sonha junto com a gente Pra nos motivar Pra nos guiar Ele pega aquele nosso sonho E transforma Numa graça Numa obra de Deus Na nossa vida Mas desde que a gente Seja capaz De ir balizando O nosso sonho Por aquilo que Deus tem Pra nós Plano de Deus Pra nossa vida Deus é poderoso Poderosíssimo Para realizar Realizar por nós Em tudo Em todas as coisas Infinitamente mais Do que O que a gente pede Ou do que a gente pensa São Paulo diz isso Porque ele experimentou Na própria carne Ele diz Deus é infinitamente Poderoso Pra realizar por nós Em tudo Em todas as coisas Infinitamente além Do que nós pedimos Deus pode fazer por você Mais do que você pede E São Paulo vai mais longe Porque as vezes A gente nem pede Ele é capaz De fazer por nós Mais do que nós pensamos Você já viveu Essa experiência De você ter uma necessidade Você mal pensar Meu Deus Como é que eu vou resolver isso E a coisa acontece Deus é poderoso Para realizar por nós Em tudo Em tudo No casamento No trabalho No nosso cuidado Com os filhos Na nossa saúde Na nossa vida Aterrena Muito mais Infinitamente Do que nós pedimos E do que nós pensamos Porque os nossos pensamentos Também são oração Não são apenas As nossas palavras O que a gente Pensa Na presença De Deus É oração Por isso Que é tão importante A gente estar sempre Na presença de Deus Nunca fora Da graça de Deus Não perder De estar na graça De Deus Por causa De um pecado mortal Porque quando eu estou Em Deus Tudo o que eu faço Tudo o que eu penso Tudo o que eu digo Se converte em oração E Deus usa para minha salvação Use em meu favor O plano de Deus Supera de muito Infinitamente Tudo o que você imagina Ou pode pensar Para o seu próprio bem O que você tem imaginado Para você mesmo Quais são os planos Que você tem Para a sua vida O que Deus tem Para você Meu querido Supera infinitamente Porque talvez O seu plano Seja bonzinho Seja razoável E muitos de nós Temos planos Que são enganosos Em vez de nos levar Para cima Nos leva para baixo O nosso plano Talvez seja assim Mas o plano de Deus Para nós não Ele nos leva A salvação Nos leva Para o céu E já nos garante O céu aqui na terra Nós nem morremos E a gente já experimenta Algo do céu E o Senhor Vem nos dizer Nesta palavra Põe o meu nome Aqui no começo Desse versículo Tanto quanto os céus Estão acima da terra Márcio Tanto os meus caminhos Estão acima Dos vossos caminhos Gente Alegria perfeita Nos caminhos de Deus Você já teve Alguma vez Na sua vida A alegria De um projeto Seu não ter se realizado Eu já tive Eu já tive a alegria De ver o meu plano Ser infinitamente superado Pelo que Deus queria E quando a gente percebe Que é Deus agindo É uma alegria Para nós Até aquele plano frustrado Às vezes Deus nos responde Em coisas que nós Nos dá respostas Que nós não gostaríamos De receber Mas quando nós Confiamos Nós vamos Com o Senhor Apesar daquilo Que a gente ouviu Que Ele nos mostrou Ser desgostoso Para nós No momento Mas lá na frente Nós vamos colher Um fruto Saborosíssimo O doce fruto De ter sido Preservado do mal De ter sido Mantido a salvo De ter aproveitado Porque aquele caminho Nos fez desembocar Numa oportunidade Que o nosso projeto Não nos daria Confie na divina providência Mesmo que o que tenha Acontecido com você Nos últimos tempos Pareça na contramão De uma coisa boa Deus é poderoso Para converter o mal Em bem Se o que aconteceu Com você Foi mal Não veio de Deus Mas Deus é poderoso Para pegar esse mal Que Ele não lançou Na sua vida E transformar Esse mal Em algo Em seu favor Porque é assim Que Ele age Desde o princípio Sempre foi assim Desde o princípio Deus nos criou Como filhos A imagem e semelhança Dele Por isso Quando você olha De manhã No espelho Quando você vê O seu próprio rosto Você está vendo O rosto de Deus Porque você é A imagem e semelhança De Deus Olha o amor Que o Senhor tem por nós Deus nos criou Desde o início Gente Repletos do seu amor E nos fez Co-criadores com Ele Você já viu A vontade que a gente tem De fazer coisas De criar coisas Você põe uma criancinha No chão E joga umas pecinhas Ali em volta dela Rapidinho Ela começa a construir Ela constrói bonequinha Ela constrói carro Ela constrói castelo Olha o mundo dela Você solta um molequinho Na roça E ele rapidinho Faz igual o pai Igual o avô Ele planta uma sementinha Ele ara a terra Ele rega a florzinha Ele vai fazendo Vai construindo Você deixa uma pessoa Com um balde de tinta Um pincel na mão Ah, não precisa nem dizer nada Daqui a pouco Ela está rabiscando Ela está pintando E sabe o que mais? Algo imensamente belo Quando um homem E uma mulher Se encontram Eles se tornam Co-criadores Com Deus De uma nova pessoa Imagem e semelhança De Deus A gente se torna Multiplicador De Deus Na terra Porque cada criança Que nasce É imagem e semelhança De Deus Deus nos fez Gente Capazes de ser Seus representantes Neste mundo Então eu te pergunto Foi pouco que Ele fez Por nós? De jeito nenhum A criação de nós Senhor Respira bondade Deus fez tudo Com perfeição Deus nos criou Em perfeita harmonia Deus nos fez Em harmonia com Ele Que as vezes A gente pensa Que Deus não gosta de nós Que nós não estamos Em paz com Deus Não Ele nos fez Num relacionamento Íntimo E permanente Com Ele A gente só sai disso Porque a gente quer A gente é que quebra Enquanto tiver uma pessoa Querendo se relacionar Com Deus Deus não é um pai Que vira as costas Para ela jamais Deus nos criou Em harmonia perfeita Para nós vivermos Em paz Para nós vivermos Com amor Nos ajudando Uns aos outros É a gente Que complica o caminho É a gente Que complica Os relacionamentos É a gente Que faz escolhas Equivocados É a gente Que não procura Curar o coração Machucado E sai por aí Machucando todo mundo Porque a gente Está ferido Porque a gente Está triste Porque a gente Está judiado E quer que todo mundo Sinta a nossa dor Aí a gente começa A causar dor Nas pessoas Deus nos fez Para nós termos Paz Então se você Não está em paz Tem alguma coisa Estragada Errada Na sua vida Permita nesta manhã Nosso Senhor Consertar isso em você Porque Ele fez você Para estar em paz Não fez você Para viver com medo Fez você Para ter a segurança Da presença dEle Deus nos fez Donos de nós mesmos Fez para a gente Ser livre E não escravo Das coisas E deste mundo Tem muita gente Que acha Que o católico Ele tem um discurso Na contramão De você Produzir De você Gerar riqueza De você Ter coisas Não A nossa fé Nos ensina Que é errado A gente ser Escravo Das coisas Ontem Eu escutava Uma pregação Do Padre Jonas Que nos foi enviado Pregação Curtinha Maravilhosa E ali Ele fala Da ganância O problema Não é a gente Produzir riqueza Porque quem serve Produz riqueza Ninguém melhor Do que um servidor Para produzir riqueza Gente uma pessoa Que está a serviço Uma pessoa Que trabalha Uma pessoa Que tem Consigo a graça De Deus Ela é Frutuosa Por onde ela passa Ela dá fruto Ela gera riqueza Então qual é o problema E se ela trabalhar muito E se ela tiver Grandes capacidades Ela vai gerar Muita riqueza Onde é que está o problema Então onde é que está o veneno Na ganância Ser humano é ganancioso Põe a sua confiança Na riqueza E como põe a confiança Na riqueza A riqueza se torna Seu ídolo É aquilo que cultiva É aquilo que cultua E aí O que que faz A riqueza Faz como todo ídolo Exige sacrifícios humanos Isso quer dizer Que para você cultivar Você vai ter que sacrificar Quem está à sua volta Às vezes destruir A sua própria vida Para ter mais Para ter mais Para ter mais Você vai tirando dos outros Não sabe partilhar Deus não nos fez para isso O Senhor nos encheu De felicidade Encheu nosso coração Com a sua alegria E com a sua união Agora veja Esta palavra Que nós ouvimos Ela produz um fruto Na nossa vida Quando nós a obedecemos Quando nós a aplicamos A nós Não quando a gente Simplesmente ouve Escuta Aplaude É na hora em que você Põe em execução Que ela gera resultado Com as máquinas Não são assim Você pode ter uma máquina Você pode ter o mapa Da máquina Você pode ter ali A cartilha de funcionamento Dela Você pode limpá-la Todos os dias Você pode beijar a máquina Abraçar a máquina Até se ajoelhar Diante dela Mas enquanto você Não a puser Para funcionar Ela não vai gerar O resultado Para o qual Ela foi criada Os frutos De Deus Se manifestam Na nossa vida Quando nós Aplicamos A palavra de Deus A nossa vida E a obedecemos Obedecer a Deus Significa compreender O seu amor E trabalhar Na nossa salvação Deus ama você E está na hora De você começar A trabalhar Em favor de Deus Pela sua salvação Arrancar da sua vida Tudo que está sendo Motivo de perdição Tirar de você Tudo que está sendo Veneno na sua alma Que está te fazendo mal Que está te destruindo Que está estragando você Estragando você Estragando também O seu relacionamento Com as outras pessoas Se uma coisa Faz mal para você Não era para ela Estar dentro de você Se um pensamento Te faz mal Ele não deveria Estar na sua cabeça Se um sentimento Está apodrecendo você Por dentro Ele não deveria Márcio Eu não sei como Tirar esse sentimento De dentro de mim Então recorra a Deus Ele te fez Ele sabe como você Funciona E ele sabe como Tirar esse sentimento Ruim de dentro de você Sabe como curar Esse sentimento E as vezes Deus para curar Esse sentimento Ele vai usar A metodologia dele Qual é? Fazer a gente Enfrentar uma situação Semelhante Para a gente Ser curado na vida De algo que na vida Nos estragou As vezes para curar você De um relacionamento Ruim que você viveu Você vai precisar Passar por um relacionamento Bom Agora quando você diz assim Eu não quero mais ninguém Eu não permito mais ninguém Não vou me relacionar Mais com ninguém Você não vai Você enguessou a máquina Você Travou Travou a máquina Você está dando um lustre nela Está beijando Está abraçando Mas você não está Pondo em funcionamento É preciso obedecer a Deus Tudo que nós fazemos Para Deus Com a graça de Deus Inspirados por Ele Nos conduz a salvação E nos conduz a salvação Hoje Tudo que nesse dia de hoje O que você vai fazer? Você vai trabalhar? Você vai dirigir? Você vai encontrar alguém? Você vai se reunir? Você tem uma conversa importante? Você precisa tomar uma decisão importante Nesse dia de hoje? Tudo que hoje você fizer Para Deus Com a graça de Deus Inspirado por Ele Vai levar você a salvação Vai tirar você do buraco Vai tirar você desse problema Vai te ajudar a encontrar a resposta Vai ser remédio para a sua vida Vai ser remédio contra essa tristeza Vai ajudar você a se levantar dessa depressão Ou seja Nos faz mais livres Mais alegres Mais felizes Mais realizados E nos aproxima de uma vida Que nunca mais acabará Então eu pergunto a você Será que esse projeto Não é melhor do que o seu? Os planos de Deus São muito maiores que os nossos Nem sempre o plano de Deus É contrário ao nosso não Às vezes a gente está sonhando direitinho Só precisa ali De uns acertos Mas às vezes não Às vezes a gente Rodopiou na pista E a gente se perdeu E está agora caminhando na direção contrária E nem percebeu Deus vai nos colocar de volta no caminho Isso é bom para nós gente Sabe? Porque é Deus E somente Deus Que tem prazer no nosso bem Deus E somente Deus Que tem prazer no nosso bem Realiza em nós O querer e o fazer A nossa vida só se realiza A partir de Deus Sem Ele você não vai dar conta Sem o Espírito Santo A gente não consegue Nem querer o bem Sem o Espírito Santo A gente tem até Desejo do bem Mas esse desejo Nunca chega a ser uma vontade Fica só no desejo Ai queria tanto Sei que a Paula está precisando Tanto de uma ajuda Ai queria tanto ajudar Mas o que te impede? Nada Mas eu só queria Queria tanto É a pessoa Queria tanto emprego Queria tanto Estou precisando tanto Mas O que você está fazendo? Ai é que eu não sei nem Por onde começar Queria tanto Isso é desejo Mas quando você tem O Espírito Santo O Espírito Santo Pega o seu desejo Transforma numa vontade Você diz Eu queria tanto um trabalho Queria não Eu quero Eu vou E ai você se pergunta O que eu preciso fazer? Sentado aqui Eu não vou conseguir Eu vou me levantar Eu vou fazer Eu vou encontrar E você vai trabalhando Você vai ao encontro Da sua necessidade E o Espírito Santo Se une a você Para que você consiga O que você precisa A Divina Providência Trabalha assim gente Sabe Sem o Espírito Santo A gente não consegue Realizar o bem A gente sonha 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 Mas não passa disso Mas na medida Em que nós Nos unimos a Deus O Espírito Santo Suscita em nós Suscita em mim Suscita em você Vontades vencedoras Não vontades fracassadas Não vontades fracas Não vontades derrotadas Vontades vencedoras Poderosas Contra o mal Sabe aquela vontade Que o mal Se põe contra Mas você se fortalece Em Deus E diz Eu não vou arredar o pé Eu vou continuar firme E quanto mais você É tentado a deixar Mais forte você fica E mais você se determina Essa é a vontade Que o Espírito Santo Planta no nosso coração E vai nos guiando Um passo de cada vez Para trazer o céu Para dentro da nossa vida Para trazer o céu Para dentro da nossa casa Para colocar o céu Em tudo que nós fazemos E aí Isso que a gente Começa a fazer Começa também A iluminar Os que estão À nossa volta As pessoas Começam a olhar Para nós Igual a gente Olha para a lua Acesa no céu À noite E diz Graças a Deus Que hoje tem lua Nessa mata escura Eu consigo enxergar Porque em noite De lua cheia Você já foi Na roça Você que é da cidade grande Nunca foi na roça Em noite de lua cheia Vá Que você vai ver Uma coisa linda A gente enxerga Enxerga de noite Só que a luz Não é da lua Ela é do sol Você vai ser Na sua casa Igual lua cheia A luz não é sua É de Deus Mas quem olhar Para você Vai ver você Todo iluminado E o sinal De que Deus Já De que já estamos Vivendo É que nós paramos Que a graça de Deus Nos alcançou É que nós já estamos Vivos Vibrantes É que nós paramos De criticar As coisas que nos Acontecem pelo caminho E de reclamar Da vida E vamos nos unindo A Deus Não importa o que aconteça O coisa boa Viu O coisa boa O vida boa O vida boa Porque os projetos De Deus São sempre melhores Do que o nosso Infinitamente Infinitamente O amor Maravilhoso Você quer experimentar isso Hoje A partir de agora Quanto mais falando Eu fui falando Senhor eu quero Que os seus projetos Se realizem Não o meu Eu quero Eu quero E se Vou colocar os meus Os meus sonhos Aí com o senhor Mas o senhor Dá uma ajeitada Aí né Dá uma arrumada O senhor me conhece Como é bom viver assim Né Tiago Nessa confiança plena De que A divina providência Rege a nossa vida A gente está colocando A nossa confiança Em Deus Fazendo a nossa parte Mas confiando Que o senhor Também nos dirige Vem Espírito Santo Nos iluminar Com certeza Enquanto o Márcio Falava ali ainda No final da partilha Que Às vezes a gente tem Uma máquina muito boa Muito potente Às vezes a gente Não liga a máquina Então por mais que Às vezes a gente tenha Já entregue a nossa vida A Deus Numa consagração Ou numa pastoral Na paróquia Ou numa vivência Que você tem já De Deus Muitas vezes a gente ainda Fica só lustrando Fica só em volta E não deixa de fato Deus ser Deus Na nossa vida A gente é difícil também Ao mesmo tempo Que é tão bom viver Como a Paula Terminou falando Como é bom Mas como é difícil Também a gente se dobrar A gente Fazer a vontade de Deus Deixar Deus ser Deus É Porque a gente Fica ali insistindo Eu vou mudar a música Fica no tom Que já está Mas já está certinho Vai dar Comigo você Não passa raiva Não Mas é porque Eu tinha escolhido A música Teus planos Mas quando Aqui no final Agora a gente Foi falando sobre isso Às vezes a gente É igual Essa parte da canção Dá o sol A gente faz assim Insisto em perseguir Meus desejos Insisto em só fazer Do meu jeito É a palavra de hoje Me perco Querendo ser Deus De mim Escolhe mal Quem escolhe Só Quem deixa Deus Ser Deus Vê melhor Aquilo Aquilo Que os olhos Não podem ver A gente canta Por isso deixo aqui Meu querer Por isso deixo aqui Meu querer Por isso deixo aqui Meu querer Guia-me Guia-me Senhor Pra onde Ele Aprover Eu calo Meu querer Pra ouvir O que Deus quer Marco a vela Solto Pelo Mar Vou pra onde O vento Do Senhor Do Senhor Levar Guia-me Senhor Guia-me Senhor Pra onde Ele Aprover Eu calo Meu querer Pra ouvir O que Deus Quer Barro a vela Solto Pelo Mar Vou pra onde O vento Do Senhor Levar E a gente Entrega o nosso coração Agora aos cuidados De Deus Obrigada Senhor Por esse convite Nós somos livres Pra escolher Mas eu quero Dizer Que eu quero Seus planos Eu quero Seus planos Pra minha vida Senhor Se você tem Esse desejo Repita aí No teu coração E vá pra prática As coisas vão surgindo Durante o dia Vai dando as suas Respostas concretas Em direção A vontade de Deus Porque ele vai falando Ele vai mostrando Vamos ouvir A Micaele aí Porque também Deus fala Através dos irmãos Viu gente Você que está Acompanhando Sorrindo pra vida Participa aqui com a gente A gente fica esperta Deus falando Através de você Deus fala Deus fala comigo Fala com a Paula Fala com o Márcio Eu quero louvar a Deus Márcio por essa inspiração E Tomé também Por essa inspiração Não podia ser outra música Não podia Exato Que bom que você Fez a troca Isso mesmo Padre Jonas fala Que a gente tem que sentir A música do momento E que bom Louvado seja a Deus Irmão Porque falou comigo Estou me controlando aqui Respira Valeu os testemunhos Deus está gritando aqui comigo Mas é verdade Porque Deus Quando a gente chegou aqui No programa A Paula falou assim Como é bom né A gente vai escutar A palavra de Deus de manhã E eu falei É isso mesmo A gente vai ruminando E Deus fala conosco E fala mesmo gente Deus fala com você Que está aí Às vezes as pessoas Acham que a gente Está aqui na bancada Porque a gente Só está servindo você Mas nós também Estamos sendo servidos Da graça de Deus Porque Deus também Fala conosco Somos os primeiros É verdade O ouvido está aqui Está perto da boca Nós somos os primeiros E Deus falou com você Deus falou comigo Então não vamos deixar A graça de Deus Passar no dia de hoje Quero trazer aqui Os testemunhos Eu quero também te lembrar Tá bom Nas nossas redes sociais Arroba Sorrindo para a Vida E o nosso e-mail Sorrindo para a Vida Arroba canção 9.com Sem o cedilha Sem o tio Tá bom Manda seu testemunho Muita gente está partilhando Aqui conosco O testemunho Da palavra de Deus Mas também dos feitos de Deus Na vida de cada um De cada uma dessas pessoas Através da canção nova Quero trazer aqui O testemunho A pessoa fala assim Foi no e-mail Bom dia Bancada linda Me chamo Daniele Moro em João Pessoa Na Paraíba Gostaria de testemunhar As respostas de Deus Através da caixinha Invoca-me Que comprei aí Na canção nova Tá aqui a caixinha Invoca-me E dar-te-ei Resposta Que comprei aí Na canção nova Obtenho as respostas De Deus Quando as invoco Mas em especial Gostaria de testemunhar Uma Dia 14 de outubro À noite Recebi uma notícia Que a cunhada Da minha prima Que se chama Érica Tinha dado a entrada Na UTI Muito mal Os médicos teriam dito Que não sabem A causa daquele problema Mas que era muito grave Estava na faculdade Quando recebi A notícia Perdão Deixa eu voltar aqui Tive um problema Aqui no meu iPad Mas eu li o testemunho Ela fala que ela leu Ela pegou a caixinha Invoca-me E dar-te-ei resposta E naquele dia Que ela recebeu Aquela notícia Ela estava na faculdade Ela chegou em casa E lembrou da caixinha E assim como o Márcio Vem explicando para nós Aqui no verso da caixinha Digamos assim Um método Uma metodologia Para ler a caixinha Ela pegou a caixinha Tirou uma Antes de tirar a palavra Rezou Colocou-se na presença De Deus E pediu a Deus Uma palavra Para aquela situação Que ela estava vivendo Com a prima Da cunhada dela E a palavra Que Deus deu Foi exatamente Uma palavra de libertação E de confiança De que aquela situação Iria ser solucionada E ela ligou Para a pessoa E falou Olha Eu rezei Deus falou isso Então confiemos Que Deus Irá nos dar A vitória E mais ou menos No final da semana Tudo estava bem A pessoa Ela saiu da UTI E ela falou assim Eu quero agradecer A Canção Nova Porque inspira O Márcio Mas tantos outros A escrever aquilo O alimento que Deus Nos dá Que é a palavra de Deus Então Deus abençoe Você que manda para nós Seu testemunho É importante Porque assim A gente glorifica a Deus Através do testemunho Da palavra Mas também Evangeliza a outros Então Deus abençoe Porque quem é que nos faz Esse convite Gente É o Senhor Tudo que a gente consegue Alcançar Então Deus Ele nos revela Se nós Recorremos a Ele E dentro desta caixinha Tem aproximadamente 180 Eu vou abrir aqui Mensagens Com respostas Da palavra de Deus Ou que Deus deu A partir da sua palavra Na vida dos seus santos São respostas de Deus Para as mais variadas situações Que nós enfrentamos Diário Palavras de encorajamento Palavras de correção Palavras de sabedoria Que vão balizando A vida da gente Então independente Da cartinha Que você puxar ali Você vai receber Uma instrução Um conselho de Deus Uma palavra De sabedoria Mas se você for fiel Ao que se propõe Quer pedir a Deus Que fale É bem provável Porque Deus também Não é obrigado Aos nossos métodos É bem provável Que quando você Colher ali Uma cartinha O Espírito Santo Tenha guiado Para que você Receba A exata Resposta Que vai fortalecer Você naquele momento Muita gente Faz essa experiência De uma forma Diferente Abre a Bíblia É Não é? Abre a Bíblia Com o coração aberto Para acolher A palavra do Senhor E Deus nos fala Mas como nós temos Na nossa casa Na nossa família No nosso ambiente De trabalho Muitas pessoas Que tem dificuldade Até de ver A Bíblia Pode chegar de outra forma Quando nós temos ali Com a caixinha Deus acaba realizando A mesma obra Porque a palavra Que está ali É dele Não é? Mas de uma forma Mais lúdica Mais divertida Não é? Mais a mão Então eu agradeço A Deus Simples Por os testemunhos Que a gente vai recebendo Sim Que são sempre testemunhos Da graça de Deus Agindo na vida De cada um de nós E eu deixo esse abraço Para todos vocês Que participaram conosco Inclusive também Para responder Algumas pessoas Que perguntaram Como é que eu faço Para ajudar a Canção Nova Não sou sócio Mas eu gostaria de ajudar Contas.cancionova.com É o nosso endereço Você já cai direto No site do Clube de Evangelização Tem os nossos bancos Boa dica Para você fazer A sua transferência bancária Depois até o final Você achar lá Não sei se ela escreveu A mensagem exata Da cartinha Se você achar Já consegui Se conectar aqui Qual foi a cartinha? Não A palavra Está aqui Não Ela não colocou a palavra Ela só colocou O testemunho mesmo Mas não colocou Dizendo o que ela pegou Dizendo a palavra Olha, manda para nós É a Daniele De João Pessoa Manda para nós Manda para nós Daniele Qual foi a cartinha? Você vê como a gente Leva a sério Se as testemunhas A gente lê aqui A gente fica esperto Com cada palavra Que vai chegando aqui Eu quero agradecer Márcio Aos nossos evangelizadores Porta a porta Todos os nossos sócios Porque se a programação Da TV Canção Nova Do sistema Canção Nova De comunicação Está no ar Se a Canção Nova Evangeliza e realiza o bem É porque existe Uma família linda aí Toda movimentada Toda alegre Toda incentivada Um incentivando o outro A manter esse sistema De comunicação no ar Nós estamos com Eu queria dar uma dica Para o evangelizador Porta a porta Encerra hoje Uma ação Que o Davi Estava fazendo com vocês Que é o desconto De 20% Em todos os vestuários Da Canção Nova Então vamos aproveitar O dia de hoje Olha ali o Thiago também Então atenção Evangelizador Contido com a camiseta Da medalha das duas cruzes 20% aí Aproveita É especial aí Outubro Rosa Para os evangelizadores Porta a porta Então toda a categoria Do vestuário Para os nossos evangelizadores Com 20% de desconto Então acesse Loja.cansaonova.com Ou ligue 12-318-62600 Quero aproveitar E dizer uma coisa Que é importante Paula Todo material De evangelização Adquirido Na Canção Nova Por graça de Deus Se converte Em evangelização Você comprou Uma agulha Aqui na Canção Nova Um pão de queijo Um copinho de leite Com café A água Que o sapo Aqui tantas vezes Divulga Mas qualquer material De evangelização Que você tenha Adquirido Sabe para onde vai O dinheiro Vai tornar A Canção Nova Ainda mais Próxima de você Então eu agradeço A todos Os que se evangelizam Também Através Desse meio Que é Adquirindo os materiais De evangelização E faço aqui Uma indicação Que na minha opinião É muito importante Que é esse livro Do nosso querido Padre Rufus Eu lhes trago Melhora E cura Eu tive o prazer Alegria A honra De fazer ali Um capítulo Introdutório Você organizou Eu organizei E o capítulo final Porque o nosso Padre Rufus Já é saudoso Ele faleceu Mas deixou para nós Um patrimônio Maravilhoso Através das orações Das palavras Das orientações Dos testemunhos Você vai fazer Um mergulho Na graça de Deus Através desse livro Que se chama Eu lhes trago Melhor e cura Mais ainda Eu quero fazer Um desafio Para você Vivenciar Umas três Ou quatro Orações Que nós temos Neste livro Que vai ser Olha Um lavar Da sua alma Da sua casa Da sua história Da sua história Da sua vida Tá certo? E isso tudo Também ajuda No nosso projeto Da Em Minha Almas Olha aí Sapo Paula Chegamos aos nossos 74% Graças a Deus Minha gente querida Nós estamos com oito dias Aí pela frente Quero chamar a atenção De todos nós Coração Tá enchendo Máxima Falta pouco Coração Encher Pode chamar a atenção Nós não podemos Deixar cair Os nossos braços Agora Decisivo Desanimar Relaxar Porque nós estamos Caminhando A passos firmes Para nós fecharmos Os 100% A passos firmes Então eu quero Então eu quero convidar Você meu querido Minha querida Da família Canção Nova Se você ainda não fez A sua ajuda Nesse mês Nos ajude Por favor Nós estamos Com oito dias De movimentação Bancária Pela frente Falta-nos Os 26% E com Deus E com você A Canção Nova Vai chegar Ao 100% Agora é hora De todos nós Unirmos As nossas forças Porque nosso Senhor Merece E a evangelização Precisa Da sua ajuda Tem muita gente Espalhada por esse Nosso Brasil Precisando da Palavra de Deus Tem muita gente No mundo Que a única palavra Que recebe de Incentivo De conforto E de evangelho É através da Canção Nova Você sabia? E sabe quem leva Esta palavra lá? Você Com a sua ajuda Promovendo a Canção Nova Através Do projeto Da Em Almas Então vai ser importante Todos os sócios Que estão com o boleto Na mão Você recebeu Na sua casa Você sabe Como funciona O boleto de cima É o boleto da manutenção Não tem valor estipulado E esse boleto Aqui de baixo Que o Márcio Estava falando No início do programa Ele é o nosso Algo a mais É aquilo que você Vai realizar Para que a Canção Nova Chegue ao 100% Nesse mês de outubro Mês de outubro Novembro e dezembro Quem é da família Mais tempo sabe São os meses fortes Que nós precisamos De uma força maior Da família Para a gente aí Virar o ano Com a graça de Deus Com as contas Todas Honradas E a Canção Nova É assim Durante esses 40 anos E nós vamos Seguindo Essa caminhada Então a gente Conta com você No dia de hoje Tá bom A Micaele Deu o endereço Certo Para quem não é sócio Contas.cansaonova.com Para você que é sócio Também Esse endereço Dá para você Pegar uma das contas Da Canção Nova E realizar A sua doação E olha A Daniele Mandou aqui a cartinha Vou mostrar para você Foi rápida Vou virar aqui para mim também Que eu também preciso ler Diante de uma situação Muito difícil Envolvendo um quadro De saúde De UTI Ela rezando Pediu a Deus Uma resposta E olha Que ela puxou na cartinha A palavra de Deus Que palavra hein Veja o que diz Jesus olhou para eles E disse Aos homens Isto é impossível Mas a Deus Tudo é possível Alguém precisava ouvir isso hein Márcia Hoje eu quero dizer Para você Esta palavra No finalzinho Do nosso programa Talvez diante da dificuldade Que você esteja vivendo E que você diga É impossível Jesus olha para você E lhe diz Aos homens É impossível Mas a Deus A Deus tudo é possível É por isso que eu ajudo A Canção Nova Ela vai longe Ela chega no coração De muita gente Beijo aos nossos sócios Evangelizadores Hoje é dia dos 100% É o que cada um puder fazer Fica Eri Obrigada pela tua presença Obrigada Paula Deus abençoe Vamos fechar os 100% Nesse mês de outubro Vamos gente Comprometidos Vamos fechar os 100% Está nas mãos De cada um de nós E nós vamos Com a graça de Deus Fechar esses 100% Valeu Sapo Maravilha Aquela frase minha né Eu já sabia Eu já sabia Ah esse é o Sapo Se Deus quiser No último dia a gente vai falar Vai trazer a plaquinha Vai trazer a plaquinha No último dia Lógico Vamos fazer festa Estou esperando essa festa Mês passado a gente não conseguiu né Esse mês nós vamos Se Deus quiser Tiago obrigado Obrigado Meio missionário Meio de Santa Terezinha A gente pede a intercessão Também de São João Paulo II Para a relíquia São João Paulo II Para todos nós E que a gente vai chegar Nesse mês de outubro Aos 100% São João Paulo II Rogai por nós Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau 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 Tchau